Senhoras e senhores, depois de Nova York, Japão, China, Havaí, agora é a vez de São Paulo ganhar uma das casas mais famosas de jazz do mundo. A Blue Note chega na capital paulista aqui no Conjunto Nacional e eu vou mostrar tudo pra você essa noite. É raro a gente encontrar em São Paulo, pelo menos, projetos em que você tem a excelência gastronômica com excelência... São poucos os lugares, dá pra contar nos dedos da mão. Tem excelência gastronômica com excelência musical. A gente fez um cardápio pensando. Primeiro a gente teve uma ideia do cardápio que se aplica em Nova York e a proposta é essa. São clássicos. Aqui, na realidade, é assim. O importante, a coisa mais importante aqui é a música. O que a gente tem que fazer? Molhar as palavras. E, enfim, a gente tem vários drinks que vale a pena e que a gente faz também, de certa forma, harmonizando com a cozinha. Os nossos petiscos são muito bem pensados. Tem uma carta de vinho excepcional, maravilhosa. Isso é uma forma de dizer bem-vindo ao Blue Note. A Avenida Paulista com Rua Augusta. Atenção, né? É o que a gente está chamando da Esquina do Jazz. É um prédio dos anos 50. Inclusive, ele abrigou aqui no início dele, ele abrigou a Casa Fasano, nos anos 50, 60, uma parte dos 70. Então, assim, realmente um lugar muito icônico, um lugar muito mágico mesmo. Acho que a palavra é até essa. Fácil acesso. Olha, o Blue Note é mundialmente conhecido, tem o maior, assim, público do mundo. Eu fiz três shows nesse Blue Note também de Nova York, entre grandes artistas internacionais. Trazer para o Brasil a marca, o estilo, o palco idêntico, né? E toda essa gostosa tradição do Blue Note é um presente para São Paulo, né? A gente sente que não é uma coisa fechadinha. Ela é muito ampla, essa varanda é incrível. Eu cheguei aqui e senti uma onda muito no New York City. Você sabe que aqui você vai conseguir, numa casa como essa, você vai conseguir ouvir uma música que é eterna. Agora com vocês, a banda Blue Note SP. Por favor, curtam e curtam muito. Boa noite. E com essa linda vista, música de qualidade. e comida boa, eu encerro essa noite aqui no Blue Note. Você não pode perder no Conjunto Nacional na capital paulista.